Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo que nem eu sei qual que é o vídeo, mas enfim, é sobre isso, eu vou mostrar pra vocês agora, eu estudando, porque eu fiquei afim de fazer, eu estudando e arrumando aqui minhas coisinhas, porque tá uma bagunça, porque ontem eu saí, e aí acabei deixando tudo bagunçado, relevo meu coque, enfim, e eu também vou tomar um banho, vou, né, me arrumar, porque eu tirei a chapinha do meu cabelo, tirei não, né, eu molhei no caso ontem, aí saiu, obviamente, aí eu vou pentear o cabelo também, gente, meu cabelo, as pontas tá lisa, e na raiz tá cacheada, tá parecendo que eu tô passando por transição capilar, porém não é, é porque, né, eu acabo alisando bastante cabelo, frequentemente, e acaba ficando assim, porém eu já quero fazer a progressiva, tô esperando uma oportunidade pra eu poder fazer, e é isso, agora eu vou mostrar pra vocês, primeiro, eu não sei por onde eu começo, acho que primeiro eu vou arrumar aqui, aí depois em sequência eu já vou e lavo meu cabelo e me, né, é isso, me arrumo, não vou sair pra nenhum lugar hoje, hoje é quarta-feira, tá, mas enfim, aí eu vou tomar um bolinho também, né, pra poder estudar, eu já tinha estudado antes, já tava até estudando, porém eu vou estudar de novo, pra poder também gravar pra vocês, tá, o meu estudo, no caso, vai ser inglês, porque eu tô fazendo curso e eu tô de férias do curso, porém eu tenho que começar a estudar aqui também, eu já tô estudando aqui, mas eu não tô gravando, agora eu vou gravar pra vocês terem uma noção de como, né, eu estudo, e também eu vou tentar falar algumas palavras em inglês, tá, pra vocês, mas enfim, gente, gente, pelo quanto, esse é a pior parte, gente, juro, quando eu vou me arrumar, é toda vez essa mesma coisa, e ainda tem coisa aqui, hein, pra eu colocar aqui em cima, juro, é muita coisa, gente, relevo essa sujeirinha aqui, é porque eu acabei de comer, porém como eu vou tomar banho, então tem necessidade de colocar uma roupa limpa, sendo que eu vou tomar banho daqui a pouco, tá, eu vou dar um faxinão aqui primeiro, que tá muito bagunçado, eu fico muito agoniada, eu queria virar a câmera, vou tentar virar, calma aí, bom, gente, como eu falei ontem, eu saí, então tá nesse estado, eu vou tentar dar uma arrumada, mostrar pra vocês, juro, gente, aqui fica tão arrumadinho, geralmente, no caso, quando eu não saio, porque quando eu saio, meu Deus do céu, é um terror, eu vou também ter que passar um paninho, aqui, tudo bonitinho, é que com uma mão é bem difícil, né, de conseguir fazer as coisas, é porque, gente, o que acontece, que nem, ó, tá vendo esse iluminador aqui, tá quebrado, então ele acaba sujando, ou até quando eu uso pó mesmo, também suja, é porque eu tenho bastante tempo esse iluminador, mas como eu tô arrumando, não tem problema, né, mostrar tudo bagunçado, porque eu tô arrumando já pra deixar tudo bonitinho, meu Deus do céu, aqui, gente, é uma parte das minhas maquiagens, não tem tanto, porque eu não tô comprando muita maquiagem, gente, porque se eu comprar maquiagem, eu acabo usando toda hora, igual, eu tô sem corretivo, e sem... é, sem corretivo e sem base, porque eu acabo usando todo dia, deixa eu montar aqui rapidinho, gente, porque com uma mão fica difícil. Gente, aqui eu faço de penteadeira, porque na minha outra casa, eu tenho uma penteadeira, porém aqui, eu não consegui trazer, então eu acabei pegando esse espacinho aqui mesmo, e... eu tô colocando minhas coisinhas aqui. essa parte aqui é mais difícil, onde tem que montar, sabe? Aqui parece que não quebra a cabeça, tem que montar tudo bonitinho, pra não cair nada. Tá faltando coisa. Ai, tem mais coisa aqui, gente, esquecido. tá faltando coisa. gente, ó, arrumei aqui, deu uma boa arrumada já, deu uma boa diferença, tão vendo? Passou por dentro tudo, bonitinho, ficou assim. Só essa paleta que tá assim, gente, porque caiu iluminador, tá? mas enfim. Ficou assim. Agora, eu vou ver o que eu faço primeiro. Se eu primeiro sudo, eu tomo banho. Eu acho que primeiro eu vou tomar um banho, né? Eu tô fazendo tudo lá. E aí,